Tchau, tchau. Tchau, tchau. O casal está aqui com vocês que estão tipando na novela, né? E passando para agradecer todas as mensagens de carinho que a gente está recebendo. Continue assistindo a novela porque está demais, está incrível. Está incrível, gente. Acompanhe. Vocês são maravilhosos. Estamos juntos. Beijo. E lá vamos nós. E lá vamos nós.